Agora, queria falar com vocês que ontem, né, me despedi lá, falei com o Rodrigo Caio, dei um abraço nele, também falei com o Felipe Luiz, esse com o Felipe Luiz foi até mais legal, né, porque, pô, tipo, ele ficou bastante tempo com a gente ali, conversamos, abraçamos, fizemos foto, foi muito legal, muito legal. O Felipe é um ídolo, né, e é muito importante essa passagem dele pelo Flamengo, a mais importante da vida dele. E ele falou sobre algumas coisas, eu separei algumas coisas aqui que ele falou que eu acho interessante, vamos apenas tentar fazer um vídeo mais rápido aqui hoje, trazendo notícias do mercado da bola. O zagueiro Robert Renan, que não vem sendo aproveitado com frequência no Zenit da Rússia, teve o seu nome ventilado por alguns veículos esportivos no Flamengo, tá? Ontem, pela manhã, o Júlio Miguel Neto conversou com o Fernando Garcia, que é empresário do jogador, né, ele negou qualquer contato nesse momento de gente do Flamengo, tá? Não tem interesse ainda, contato do Flamengo, pelo seu atleta. Ainda sobre o Robert Renan, a tendência mais provável, caso não fique no Zenit, na Rússia, seja um empréstimo aí feito para uma equipe do velho continente, né, uma equipe europeia. A possibilidade dele se transferir para o Brasil, ah, é um bom jogador, sim, o Robert Renan é um grande jogador, é um excelente zagueiro, né, então é um nome aí muito, que seria muito bom, mas o Flamengo mira já num outro zagueiro, né, o Flamengo está muito perto aí de contratar o Léo Ortiz, tá? O Júlio Miguel Neto também trouxe a informação que o Flamengo está muito próximo desse acerto, né, ele que hoje está no Red Bull Bragantino. Ele falou o seguinte, muito encaminhado o Léo Ortiz com o Flamengo. Ontem à tarde, vindo aqui para o Maracanã, eu conversei com uma pessoa muito próxima. O Flamengo deve anunciar a contratação do Léo Ortiz logo que acabar o Brasileiro, tá? Então, o Júlio fala que embora recentemente tenha surgido notícias de um possível acerto do Galatasaray com o defensor, o Flamengo aparece como prioridade e provável destino do atleta, tá? Vale destacar que a defesa rubro-negra passará por uma reformulação, o Rodrigo Caio saindo, teve a despedida dele ontem, falou que pode jogar em São Paulo, depende do Tite ainda contra o Morumbi contra o São Paulo. Já tem a saída confirmada, o Pablo e o Davi Luiz também podem deixar o clube, tá? Eu acredito que o Davi Luiz, o Flamengo, possa tentar essa negociação amigável, essa saída amigável dele, mas o Pablo, eu não sei se o Flamengo vai perder tantos zagueiros assim não, viu, gente? Acho que o Flamengo vai tentar segurar alguns aí, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, tem o Cleiton. Pode ser que o Flamengo segure o Pablo, por exemplo, negocie o Davi Luiz, o Rodrigo Caio tá saindo, o Flamengo traga aí, quem sabe? O Léo Ortiz tá muito perto, segundo o Júlio Miguel Neto, a gente tinha trazido a informação que ele tava sendo avaliado, o próprio jogador acabou dando spoiler na zona mista naquele jogo e também trouxemos aí a informação do Robert Renan, mas o Flamengo, segundo o empresário, o Flamengo não procurou até agora. O Flamengo teria que contratar uns dois zagueiros, a verdade é essa, tá? E tem aí também equipes interessadas no goleiro Santos, que nem tá entrando no Flamengo, né? É relacionado, mas não entra. Então, segundo o jornalista aí, Jeremias Werneck, do Grupo Globo, no Rio Grande do Sul, o Grêmio demonstrou interesse na contratação do goleiro Santos. O Grêmio queria o zagueiro Pablo e agora também tem interesse no goleiro Santos. A equipe do Renato Gaúcho busca um goleiro com experiência e que chegue pra brigar por titularidade. Assim, o nome de Santos foi bem avaliado internamente. Ainda segundo o comunicador, as primeiras conversas já ocorreram, mas os valores, o valor salarial dele, no caso, valores pedidos pelo goleiro, assustaram os dirigentes gaúchos, né? Ele é cria da base do Atlético Paranaense, fez sucesso no Atlético Paranaense, tá no Flamengo desde abril de 2022, é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. chegou pra ser titular, né? Chegou pra ser titular por um longo período, acabou perdendo espaço, né? Aquela bola aqui, aquele gol que ele toma no final da Supercopa, que a bola passa na mão dele, né? Aquilo ali foi traumático. E hoje é a terceira opção na posição, né? Então, longe de ser utilizado no Flamengo, o Flamengo tem que realmente negociar o Santos, tá? O Eric Faria, ele fez uma reflexão sobre o Gabigol após as despedidas aí de Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Achei interessante trazer aqui, ele falou o seguinte, chama a atenção nesse Flamengo que hoje se despediu de dois protagonistas na história do clube, é a situação do maior nome da geração. Jogo no Maracanã lotado, reta final, cinco mexidas e o Gabigol não saiu do banco. 2023 definitivamente foi um ano estranho para os rubro-negros. Cara, chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. E a reflexão é muito válida, cara. É muito válida, é impressionante a gente imaginar o que se transformou o Gabriel, né? O que se transformou o Gabigol. Uma pena. Eu achei interessante a gente trazer aqui o que o Felipe Luiz falou com relação a ser técnico, inclusive, do Flamengo, né? Ele fala, é o meu próximo objetivo, tenho esse sonho, estou estudando para isso, preciso me preparar, mas não me vejo trabalhando em outro lugar que não seja no campo. Sempre pensei que fosse chegar, que eu seria um jogador importante. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Aí ele fala sobre a questão do... Olha aqui, vamos lá. Sou super agradecido. Foi uma tarde mágica. Temi muito por não ter uma despedida assim, seja por lesão ou alguma coisa assim. Eu queria sair do futebol com um capítulo fechado. Hoje eu fecho um livro, boto a cabeça no meu travesseiro em paz, sei que estou tomando a decisão certa. E aí ele fala sobre o Flamengo, né? Que é o sonho dele, treinar o Flamengo. É o que ele mais espera na vida. E ele vai. Ele fala, eu vou treinar o Flamengo. Eu não aguento mais chorar. Esse é o meu sentimento. Esses últimos três dias foram incríveis. O Diego Ribas tinha me avisado que seria um momento especial. Mas eu não sabia que era tanto. Eu estou com dor de cabeça. Não durmo há dias. Há dois dias. Tenho muito orgulho do que eu vivi. Cara, e você foi fantástico, Felipe. Você foi fantástico. Eu acho que... Eu não tenho dúvida que a gente vai ver ainda o Felipe Luiz sendo jogado para o alto, como está na foto da capa aqui, ele sendo jogado para o alto como campeão, como técnico do Flamengo. Eu realmente não consigo imaginar o Felipe Luiz tendo a carreira dele de técnico sem passar pelo Flamengo. Até mais por todo o flamenguismo que ele tem. E ele deixou claro que é o sonho dele e que ele vai treinar o Flamengo. É o meu sonho e eu vou treinar o Flamengo. Ele foi claro. Ele falou sobre uma situação que eu achei importante e que eu encontrei com ele depois lá. Eu abracei. Eu falei para ele, Felipe, você vai embora, mas não deixa o Gabi ir embora da sua vida, desse seu momento. Deixa o Gabi continuar contigo. Seja presente com o Gabigol. E eu falei para ele, eu acho que o Gabigol precisa mais de você do que você dele. Você encerrou a carreira. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que você pode ser muito importante ainda na volta por cima do Gabigol. Então, essa questão que o Eric falou é realmente muito triste a gente pensar que o Gabigol, por mais que a gente às vezes critique, fale um monte de coisa e tal, mas é o Gabriel. Aquele Gabriel que fez história no Flamengo. e a gente não vê até mesmo a torcida não pedindo a entrada do Gabriel. O Gabriel não entrando em campo e achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. E aí eu falei para o Felipe, falei, Felipe, bota na sua cabeça que você, mesmo saindo do Flamengo, se aposentando, você ainda é muito importante para trazer o Gabigol de volta. Para fazer o Gabigol voltar a ser o que era. Ele, óbvio, eu não sei se o Felipe Luiz vai continuar na comissão técnica, mas se continuar, ele com certeza será importante para a recuperação do Gabigol em 2024. Ele fala o seguinte, briguei com ele, amei ele, discutimos, xinguei ele, ele me xingou, ficamos três meses sem nos falar, vivi coisas com ele que não vivi com amigos de infância. Foi muito intenso. Vou reencontrar o Gabi, Rodrigo Caio, Rafinha e vamos ter a mesma conexão ainda. Tenho muito carinho por esse elenco. Ele deu declarações de como eles sempre foram, esse grupo, ainda tem grupo no WhatsApp que fala com o Diego Alves, são muito amigos todos. é... 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 Obrigado.